Fala galerinha, de volta aqui com mais um Reação pra vocês e hoje a gente vai mostrar uma banda, geralmente a gente tá mostrando muita coisa aí, coisa boa, algumas, e muita coisa trash, coisa ruim, coisa estranha, esquisita, loucura. Hoje eu vou querer mostrar uma banda que eu vi aí pela internet e fiquei um pouco surpreso porque tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa também. E eles são senhores já, já são de bastante idade aí, não sei, aparentemente beirando 55 anos, 60, talvez mais alguns, não sei. E eu não sei direito de onde é essa banda, mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem acompanhar o canal deles que é muito bom, tá? O que eu quero trazer é que essa banda, eles são muito fiéis ao original das músicas, músicas difíceis de tocar, e são muito bons, muito bons. Então vou passar pra vocês um pouquinho e comentar o que eles estão fazendo. Eu escolhi aí três músicas pra gente dar uma olhadinha. Bora lá? Antes disso, não se esqueçam, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho, dá uma força aí pra gente, fechou? Bora lá, pessoal? Bora lá, pessoal. Essa música é do cantor Paulo Sérgio, lá da década de 70. Eles são muito fiéis aos originais, olha que legal. É impressionante que eles acompanham mesmo do original. A guitarra, o contrabaixo, o órgão que eles fazem, eles usam o teclado, mas faz o som aí de um Ramon de B3 ou algo parecido. Baterista muito bom, meu. Sensacional. Eu fiquei assistindo vários vídeos deles, assim, quem gosta do gênero, quem conhece o gênero, olha, de parabéns. Vamos lá. Ele acompanha as notas do vocal e o timbre dele é legal. Muito bom, muito bom. Vou passar outra música pra vocês, pra ver que eles fazem outras coisas diferentes também. Essa música que a gente ouviu é do cantor Paulo Sérgio, gravada pelo cantor Paulo Sérgio, né, na década de 70. E eu vou pegar uma que usa um pouquinho mais do Ramon, do órgão. E aí não é o contrabaixista esse que tá cantando, ele geralmente canta a maioria das músicas. Tem uma moça também que canta. E eu não tinha visto que o guitarrista também canta. E muito bom, muito bom. Vamos lá. Meu bem, em qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem As linhas do contrabaixo Ali, ó E você ainda me pede Para não correr assim Meu bem, eu não suporto Mas você longe de mim Por isso eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Muito bom, muito bom Se você está ao meu lado Eu só ando devagar Esqueço até de tudo Não vejo o tempo passar Mas se chega a hora De ir pra casa Tranquilo Corro pra depressa Outro dia De chegar Então eu corro demais Sofro demais Corro demais Só pra te ver, meu bem Tá vendo? Faz um som bonito Sem firula Sem inventar Segue o arranjo Cara Que bacana Que bacana Agora eu vou pegar uma música Que eles gravaram aí Um pouquinho Bastante fora aí Do que vocês imaginam E quando eu comecei a ouvir Que eles gravaram isso Eu falei Cara Será que o guitarrista Vai aguentar? Fica vendo Agora o tecladista foi pra base Olha que legal Fica vendo Muito bem feito Pessoal Muito bom Música Fala a verdade pessoal, o pessoal tem talento, sabe fazer, tem vontade de fazer, faz, faz bonito, e não tem idade não cara, olha aí que coisa linda, galera de parabéns. Música Música É pessoal, ser feliz não paga pedágio não, muito bom. Música Eu vou deixar pra vocês o link, da banda Faiz, aqui embaixo, pra vocês curtirem mais vídeos deles, comentem, dá uma força pra eles também, aqui ó, de primeira, então de parabéns, eu vou colocar um pouquinho mais pra frente. Música Música Vamos lá pro final, vamos ver, vamos ver se ele deu conta. Música 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 É fácil não gente. Música 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 O canal deles lá, segue, ativa o sininho deles, eles tem sempre novidades. E vamos ficando por aqui então, o reação de hoje, banda Faiz, fazendo aí anos 60, 70, 80, banda maravilhosa. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e até a próxima. Música Música